Bem, embora eu não conheça o projeto de lei, mas a figura do fiador de certa maneira ela impede até mesmo que a pessoa que tem sonhos ou projetos a longo prazo possa realizar esse sonho. Eu acredito que essa medida vai de desencontro ao que a gente vê relatando que o preço dos aluguéis estão muito altos e a procura por alugar também está baixa. Então acredito que se tirasse essa parte de obrigatoriedade de ter um fiador, acredito que a procura por aluguéis seria bem mais alta e o mercado de aluguéis não estaria tão em baixa como está hoje.